Olá, muito bem. Voltamos aqui com o nosso curso de Adobe Premiere CC 2017, vendo a parte de efeitos de vídeo. Vamos ver agora um efeito muito legal, que é esse ProCamp. Esse ProCamp, deixa eu entrar para você ver aqui, ele tem um efeito de brilho, de contraste, de hue e de saturação. O que é isso aqui? Bom, brilho é brilho, vou deixar mais brilho ou menos brilho em uma cena, para você então facilitar. Deixa eu pegar essa cena aqui, por exemplo, colocar também aqui para a gente ver nos dois a comparação. Menos brilho, mais brilho, é o brilho da cena mesmo. Contraste, deixa eu voltar aqui, contraste é a cor. Deixa ele mais, você satura aquela, não satura, porque a saturação está aqui embaixo, mas é mais contraste. Aqui também, deixa eu voltar esse efeito aqui, ó, mais contraste, menos contraste, olha só. Então, deve ser de contraste. E nós temos esse hue, hue é muito legal, porque você troca a cor, olha só. Você consegue trocar a cor, inclusive animar se você quiser, né, deixar bem coloridão. E o saturação, então, é a cor mais saturada ou menos saturada, mais intensidade. Para você entender bem legal esse efeito, como é que é, eu vou ver aqui em cima o nosso title, title, new title. Vou pegar um default still, vou dar título 12, pode ser. Vou pegar aqui, que vou abrir um box, digamos aqui. Nesse box, ele vai ser, digamos, um radial, não radial não, ele vai ser quatro cores de gradiente. A primeira cor vai ser, sei lá, vermelho. A segunda cor vai ser azul, isso mesmo, azul. A terceira cor vai ser amarelo. E a quarta cor vai ser verde. Ó, bem colorido. Ok? Ah, perfeito. Vamos ver aqui, textura, backgrounds. Deixa eu ver se é isso aqui mesmo que eu quero, retângulo. Isso aí mesmo, perfeito. Vou fechar. Deixa eu pegar aqui e aumentar o tamanho disso aqui. Ó. Digamos que eu quisesse fazer um efeito assim, no rodapé. Ok? Então, vou mandar fechar aqui. ProCamp. Ele veio para cá, para a pasta vídeos também. É na pasta selecionada, ó. Aqui está, consegue ver aqui, ó. Aqui está ela. Vou abrir essa camada, ou dar dois cliques aqui para ela abrir, que a gente já viu como, né, fazer isto. Nós vamos deixar um pouquinho transparente isso aqui, ó. Um pouco transparente. E olha só. Vou colocar, então, esse efeito de ProCamp. Ok? Vou vir aqui no início. Vou dizer, vou marcar o reloginho aqui no Rio. Rui. Rui. E, aqui no final, também eu vou marcar um reloginho no Rui. Aqui. Pá. E agora eu mexo, ó. Bom, eu quero, digamos, que ele comece assim. E, ó, ele fica um efeito animado aqui dentro. E eu quero que ele termine, digamos, bem negativo. Ó. Vai ficar bem rápido daí. Não, ele começou já negativo. Você vai começar positivo. Pronto. Olha. Então, ele ficou um efeito animado. É isso que faz o Rio. Ó. Então, você consegue dar um efeito. Ele começou de um jeito e terminou de outro jeito. Isto, se for aqui embaixo, dois cliques, e se for neste modo, neste modo de cores que nós temos aqui. Ok? A radial gradiente, quatro colors, linear gradiente. Só que, ao invés de ser... Vamos mudar o ângulo aqui, ó. Vamos deixar, digamos, assim, ó. E vou colocar mais duas cores, tá? Deixa eu ver aqui. Aqui. Verde e amarelo. Vamos espalhar um pouquinho mais aqui, aqui e aqui. Ó. Ok. Ângulo. Repetir. Não quero repetir. Digamos assim. Fecho. Olha só. Olha como ele troca as cores. Então, é isso que ele faz. Ó. Então, é isso aí, ó. Então, ele fica muito doido, né? É isso que faz esse efeito. Só rapidinho, mais um testezinho aqui, ó. Default Steel. Ok. Vou pegar o T de texto. Vou clicar aqui. Vou colocar aqui a... Seed. Vou pôr aqui meu nome. Vou selecionar esse seed. Vou pegar aqui uma fonte mais pesada, negrito. Aumentei o tamanho dessa fonte aqui. E vou colocar, então, a mesma coisa, tá? Gradiente. Radial gradiente. Quatro cores gradientes. Vamos ver, então. Vermelho. Vermelho. Verde. Verde. Azul. Tão de azul que eu quiser colocar aqui. E... Amarelo. Ok. Ficou bem doido, mas isso mesmo que eu quero. Fecho. Pra que pasta que ele foi aqui? Pra pasta vídeos também, que é a pasta selecionada. Ó. Puxo pra cá. Então, se eu colocar este efeito... Pra camp. Vamos lá. Vou marcar o reloginho aqui no Rui. Vou no final. Vou marcar o reloginho também. E vou dizer, então, que ele vai começar de um jeito. Ó lá. E quando chegar no final, ele vai terminar de outro jeito. Ainda temos a saturação, que pode ser bem saturado ou não. Aí está. Ó lá. Ficou animadinho, então. Animado as cores, né. Aqui eu teria que renderizar de novo, por isso que ele tá lento. Então, você consegue animar este recurso usando aqui o Rui. Ok? Então, olha só que legal. É isso que faz esse efeito aqui de saturação. Ok? Isso aí. Deixa eu só voltar aqui para as nossas quatro cores. E eu vou colocar, então, aqui o amarelo. E aqui eu vou colocar, ó, aqui não. E aqui eu vou colocar o vermelho. Aí. Ok. Ó. Então, nós temos tanto embaixo como em cima ele está animado. Ele vai animando as cores. Só um exemplo que você pode fazer. Claro que você pode animar isso dentro da sua cor aqui. Ok? Então, é isso aí. Esse é o nosso efeito de ProCamp. Aqui dentro do Adobe Premiere. E aí você vê onde vai se encaixar no seu trabalho esse recurso aqui. Isso aí. Então, vejo você agora no nosso próximo tutorial. Tchau. 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 Tchau.